Troca o likes! Vamos trocar elogios, pessoal? Dá tempo? Não, tá com pressa. Puxa lá no Instagram, bicho. Valeu, valeu. Curta todas as suas fotos. Dá um abraço, cara. Me segue lá, gente, em Carioca. Juro que eu não tenho uma foto de comida. Posto vídeo de comida. Só mulher sabe trocar elogios. O senhor também. Tem uma alma feminina. Tem até dica de maquiagem. Isso é até colar sal. Que coisa é essa? Sou seu novo seguidor. Me segue de volta. Não só curto, como inscrevo. Curte. E se oferece outra coisa, além do like? Pode seguir que eu não dou um follow depois, tá? Eu posto fotos de lingerie. De biquíni. É legal. Rafael, hein, Patrícia? Não, já, já. Me acha. Então tá bom. Compra o like, compra o ouro. Papai? Lutos artísticos. Lutos artísticos. Gostou? Viu? Nós estamos aqui pedindo seguidores. Troca o like! Tchau, tchau.